O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Jet Set. Oferecimento. Nova fragrância Make B.O. de Parfum de O Boticário. Shopping Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex. O melhor colchão do Brasil. Feito em Curitiba. Família Renault Sandero. Surpreenda-se. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Shopping Paladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelys Trattoria. Boa noite Curitiba. Boa noite Paraná. Olha, a exemplo da semana passada, o nosso programa de hoje começa falando de luxo. Afinal, o tema está cada vez mais em destaque no Brasil por se tratar de um mercado em franca expansão. O badalado consultor Carlos Ferreiri esteve em Curitiba nesta semana para ensinar como aprender com o negócio do luxo em duas palestras. Uma delas na loja Vila Batel da empresária Márcia Almeida, em parceria com a construtora Cirela Paraná. Confiram. Márcia Almeida, em parceria com a construtora Cirela Paraná, em parceria com a construtora Cirela Paraná, em parceria com a construtora Cirela Paraná. Márcia Almeida, em parceria com a construtora Cirela Paraná, em parceria com a construtora Cirela Paraná. Olha, eu estou aqui com o Carlos Ferreirinha. O Carlos Ferreirinha é o principal consultor de luxo do Brasil e tem um curso famoso que é o curso de gestão do luxo da MCF Consultoria. O Ferreirinha hoje veio a Curitiba para essa palestra, aliás, duas palestras. Uma foi à tarde lá na Cirela, para a equipe da Cirela e a outra agora aqui à noite na Vila Batel, para arquitetos e convidados da Márcia Almeida e também da Cirela. O Ferreirinha veio falar sobre novos mercados, demandam novas experiências, como aprender com o negócio do luxo. Ferreirinha, bom, primeiramente prazer em revê-lo aqui em Curitiba, né? Você que já veio várias vezes aqui falar sobre luxo. O luxo está cada vez mais na moda, né? Mais em pauta. Bem, primeiro, obrigado, Bessa. Prazer sempre estar com você. Ele está em voga porque são marcas que conseguem manter taxas de crescimento, diferenciação, um ritmo de dinâmica de diálogo consumidor que vem chamando a atenção do mundo. E como essas marcas se internacionalizaram muito nos últimos anos, aquilo que era um mundo pra poucas pessoas conhecerem, ganhou uma amplitude, uma amplificação muito grande. Então, de uma hora pra outra, o mundo nos últimos 10 anos convive com esse luxo muito do lado a lado e isso vem chamando a atenção. Bom, você hoje à tarde deu uma palestra pra equipe da Cirela, que é uma construtora premium, que está lançando grandes empreendimentos em Curitiba, empreendimentos de luxo, empreendimentos, enfim, com vários diferenciais e tudo mais. Por que você acha, Ferreirinha, que as empresas que trabalham com produtos de luxo chamam você cada vez mais pra falar pras suas equipes? Essa foi uma ótima pergunta, mas, olha, na verdade, Bessa, eu vejo que há uma necessidade, uma curiosidade pra entender o que é necessário fazer pra atrair um consumidor de altíssima expectativa, que tem demandas muito diferenciadas, que está acostumado a uma relação de consumo em outro patamar. Nesses últimos anos, todo o trabalho da minha equipe, o meu trabalho nesses últimos anos, tem sido exatamente entender o que levam as pessoas a fazerem consumos tão diferenciados e muitas vezes consumos de luxo, consumos especiais. Então, ora são empresas do luxo ou premium, como você falou que é o caso da Cirela, uma série de outras empresas que não são nem empresas de luxo, mas que querem entender um pouco mais de como fazer uma venda diferenciada ou prestar um serviço diferenciado. Você falou aqui que a dinâmica do mercado de luxo, ela está muito alterada, né? O que significa isso? O luxo democratizado, o luxo que era entendido por um grupo muito pequeno de pessoas, ele foi democratizado, o acesso ao luxo foi democratizado. Então, entender a atividade, a dinâmica do consumo de luxo hoje, não é mais apenas olhar o luxo no patamar do helicóptero do avião ou do imóvel de altíssimo padrão, mas também entender esse desdobramento democrático do luxo pela perfumaria, pela cosmética, pela bebida. E isso veio criando um patamar muito diferenciado e muito atual do luxo dos novos tempos. Você falou uma coisa interessante aqui na palestra, entre as várias coisas interessantes, mas uma que me chamou a atenção é que hoje muitos clientes de produtos considerados de luxo são semi-alfabetizados? Não, na verdade, o que eu digo são empresários que estão conseguindo alcançar um patamar de consumo, porque eles são muito bem sucedidos empresarialmente, que sequer foram alfabetizados. E isso eu falo de forma positiva. Na verdade, o Brasil foi capaz de gerar uma riqueza nova em diversas regiões do Brasil, inclusive em cima de empresários que não necessariamente tiveram a educação tradicional. São pessoas muito bem sucedidas. Esse indivíduo hoje criou um patrimônio absolutamente muito alto. Então a gente associava que o consumo de luxo tinha que ter determinado os códigos e hoje você vê consumidores importantes de aviões particulares no Brasil que eram pessoas muito simples no passado, que sequer têm uma educação formal, muitos deles sequer foram alfabetizados e que se tornaram absolutamente milionários nesse novo Brasil da nova geração de riqueza. Esse novo mercado do luxo, enfim. Esse também é um novo mercado de luxo que precisa ser explorado. Agora, Ferrininha, para a gente concluir, então, encerrar. O que é, eu acho que essa é uma pergunta ao mesmo tempo recorrente e banal, mas o que é luxo hoje? O luxo é o mesmo, Bessa. O luxo sempre foi o que é nos últimos 200, 300 anos. Produtos e serviços que alcançam o patamar absolutamente máximo do excepcional. Então nem todo mundo pode alcançar esse patamar, nem todo mundo deveria, inclusive, alcançar. Por isso que são poucas as marcas de luxo no mundo, porque elas são esses grandes símbolos. São empresas que conseguem, através de seus produtos e serviços, alcançar o patamar máximo do excelente, do excepcional, do extraordinário. Mas no caso aqui, no caso presente aqui, Cirela e Vila Batel, que te trouxeram aqui hoje a Curitiba, são empresas, como muitas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora, que também oferecem produtos de luxo, né? Sem dúvida. Mas são exatamente, a Cirela já foi tida a principal empresa de luxo imobiliário no Brasil. Ela já foi o topo máximo. Hoje existem algumas outras empresas. Mas a Cirela foi uma das grandes pioneiras no Brasil a investir no empreendimento de altíssimo padrão, num conceito maior e de expansão no mercado brasileiro. Então ela teve totalmente nesse patamar do excepcional. E continua, né? Continua total. Hoje você tem outras empresas. Vila Batel, não se trata apenas da Vila Batel, mas o universo de marcas que o Vila Batel oferece aqui. Esse universo da multimarca da Vila Batel entrega para o consumidor marcas no conceito do imobiliário e da decoração, que são expoentes máximos do mundo. Verdade. Ferreirinha, obrigado mais uma vez. E olha, agora para encerrar mesmo, para valer, você falou aqui que você nem abre convite quando chega um convite para você, senhor Carlos Ferreira. Não sou eu, né, Bessa? Eu sou Ferreirinha. Aí quando escrevem Ferreira, eu falei, erraram as pessoas. Muita gente acha que Ferreirinha é intimidade. E aí o normal é escrever Ferreira, mas o meu nome é Ferreirinha. Então quando escreveu Ferreira, não sou eu, né? Eu não me identifico. As empresas têm que saber, então, quando mandam uma correspondência para alguém. Mas é o mínimo, né? O mínimo é saber pelo menos para quem você está mandando, né? Se escreveu errado o nome, não fez correto. Obrigado, Ferreirinha. Obrigado, Bessa. Foi um grande prazer, como sempre. Comente. Olha, aqui do meu lado, dois arquitetos que acabam de assistir aqui a palestra do Carlos Ferreirinha sobre novos mercados, demandam novas experiências, como aprender com o negócio do luxo aqui na Vila Batel. A Ivone Miyamura e o Mário Siqueira Campos. O Mário que, inclusive, já foi professor em um curso de especialização de pós-graduação na Universidade Positivo sobre luxo, né, Mário? Sim. É um curso de pós-graduação em nível de especialização que tratava do surgimento e da consolidação das marcas de luxo que até hoje estão no mercado e são grandes marcas. Bom, o que que vocês, né, vocês dois, apreenderam, não aprenderam, mas apreenderam dessa palestra aqui do Ferreirinho? Ele explicitou sete tópicos que, na verdade, são tópicos interessantes, porque foram sete conceitos sinteticamente apresentados e foram muito interessantes. Embora me pareça que o primeiro dos tópicos é mais ou menos o resumo dos seis seguintes. São conceitos bastante complexos e aparentemente simples, mas, na verdade, todos levam a reflexões profundas e ajudam a gente a refletir e tirar conclusões bastante interessantes. Oi, Ivone, e vocês, né, vocês profissionais de arquitetura que lidam diariamente com essa questão do luxo, né, porque cada projeto, né, cada, enfim, cada projeto que vocês elaboram, desenvolvem junto a um cliente, sempre tem um componente do luxo envolvido, né? Ah, com certeza, porque nós lidamos com clientes que já têm um conhecimento muito grande sobre qualidades, sobre o que que eles querem, então não são clientes que vêm, digamos, à procura dos nossos serviços sem ter um conhecimento do que eles precisam ou do que eles querem, né, e cabe a nós traduzir esse conceito deles, né. Então, na realidade, nós que trabalhamos com esse mercado, nós não podemos entender o mercado de luxo somente como um valor numérico, né, nós temos que entender esse mercado de luxo como um valor de emoção. Então, foi se falado muito nessa palestra que o Ferreirinha nos proporcionou sobre emoção. Que tipo de emoção você pode proporcionar ao teu cliente, seja no nosso ramo que nós lidamos com projetos de anteriores, ou como um objeto, né, aquele objeto de desejo, o que que ele te traz, né, o que que ele, qual é a referência que ela te traz? Esse valor que vai agregar, então, a esse objeto comprado, digamos assim, né. Nós, como arquitetos, nos esforçamos bastante para que os clientes desenvolvam noções que nós procuramos também assimilar, mas, sobretudo, noções de qualidade, noções de design, noções de bom gosto, noções de proporção, e as pessoas têm dado resposta altamente positiva. Esse desafio que eles nos colocam nos motiva, deve nos motivar e nos impulsionar para a gente crescer. Olha, eu estou aqui com a Márcia Almeida, que é a proprietária da Vila Batel, também está aqui com a gente a Gisele Onofre, que é a coordenadora de marketing da Cirela Paraná, e a nossa querida Priscila Miller, que é arquiteta, um dos muitos arquitetos que hoje vieram aqui assistir a essa palestra do Carlos Ferreirinha. Primeiramente, Márcia, essa vinda do Ferreirinha foi uma parceria sua e da Cirela, né? É, na verdade, a Cirela nos procurou para fazer alguns eventos voltados ao mercado do luxo, em função desse empreendimento que eles estão lançando ali na Avenida Batel, e a Gisele até pode falar melhor sobre o empreendimento. E nós estamos fazendo esse primeiro evento aqui e vamos fazer outro na Bazar, que depois você vai estar noticiando, que é surpresa. Mas, enfim, nesse momento onde estão acontecendo tantas coisas voltadas para o luxo, com a chegada do shopping, para nós que estamos mudando o perfil da loja, a Vila Batel passou por uma transformação muito grande, nós estamos com um leque imenso de novos fornecedores, de designers brasileiros, que estão despontando aí no mercado, que estão, inclusive, nos procurando a partir do momento que hoje nós somos uma multimarca. Então, veio a calhar nesse momento fazer essa parceria, até para proporcionar aos nossos profissionais parceiros um evento diferente, que a gente saia daqui aprendendo alguma coisa, acrescentando alguma coisa no nosso trabalho, enfim, na nossa vida. Então, eu achei que foi muito produtivo, é sempre um prazer ouvir o Ferreirinha, e eu acho que os profissionais também gostaram. Sem dúvida. Acho que sim, né, Priscila? Você concorda com essa... Que todos gostaram do que ele falou aqui. Concordo, eu acho que o Carlos Ferreirinha sempre surpreende, ele sempre faz, ele dá uma injeção de ânimo na gente, né? A gente sempre sai das palestras querendo melhorar, querendo buscar novidades, fazer coisas diferentes, e eu acho que nesse momento da loja, que agora está tão bonita, e que tem tantas coisas, tantas novidades e coisas bacanas e de luxo, combinou muito a vinda do Carlos Ferreirinha nesse momento. Gisele, o que que levou vocês, a Cirela, no caso, na Cirela Paraná, a fazer essa parceria aqui com a Vila Batel, com a Marcia? Então, cada vez mais a Cirela entende que é necessário fazer parcerias com grandes marcas, né, e se aliar, ganhar força com isso. Então, a gente viu nessa uma oportunidade de estar com prospects, muito bacana, e de trazer a marca Cirela ainda mais para esses clientes. Hoje, o Ferreirinha, hoje à tarde, o Ferreirinha esteve lá na Cirela, aqui mesmo na Carlos de Cavalho, falando para a equipe da Cirela, né? O que é que ele falou lá para a equipe? O que é que a Cirela queria que ele falasse lá para o pessoal? Então, até como elas disseram, foi essa injeção de ânimo, buscar novos horizontes, trazer novas tendências, e buscar cada vez mais trazer essa experiência para os clientes, né? De que forma melhorar o nosso atendimento, buscando a excelência, trazer a excelência para o atendimento. Para quantas pessoas ele falou lá? Em torno de 100 colaboradores da Cirela. Aliás, a equipe tem que estar afinada como um todo, né? Não é só aquela equipe, a equipe linha de frente, né? Sim, a gente entende que o cliente tem que se encantar desde o momento que ele entra no nosso espaço de vendas, mas, enfim, quando ele está do produto até a compra. Então, a equipe de vendas é muito importante, esse atendimento é muito importante. O empreendimento que a Márcia falou aqui, né? Que é o objeto dessa parceria aqui com a Vila Batel, com a vinda do Ferreirinha, é o Batel 1550, né? Isso. É o mais novo lançamento da Cirela, né? Está no coração do Batel, na principal avenida da cidade. Então, é um produto muito bacana, totalmente diferente, com conceito inovador. Ali onde era a antiga churrascaria abadida, né? Entre o shopping Pátio Batel e o Castelo do Batel. Então, a localização é espetacular. E é claro que a Márcia espera que muitos apartamentos, não só apartamentos, ali vai ser residencial e comercial, né? Isso, Bessa. São torres mistas, né? Uma torre comercial e uma residencial. Então, e a Márcia espera, isso que eu ia falar, acho que assim como a Priscila e muitos outros profissionais aqui, esperam que quando esses espaços forem ocupados, sejam ocupados aqui com os seus móveis, com projetos elaborados pelos arquitetos aqui, né? Com certeza, nós estamos esperando isso, temos certeza disso, porque até a gente acha que várias das pessoas que estavam aqui vão ter escritório lá, porque vão ser os melhores escritórios, sem dúvida, de arquitetura, de odontologia, de medicina. Parece que a Priscila está interessada, né? Eu não sei, tem algumas pessoas aqui que estão de olho já nesse projeto. É verdade que você está me namorando lá, Priscila? Ai, não tem como não namorar, né? Empreendimento é realmente muito bacana. Agora, isso é legal, né? Fazer essa junção de marcas, né, Gisela? Eu acho que é isso que a Cirela está procurando. Marcas, como você já disse, que são, enfim, que tem um peso, que tem a sua importância, né? E vocês trabalham nesse segmento que é luxo também, né? Sim, a gente acredita cada vez mais no cross-branding, então, esse potencial que a gente enxerga de unir marcas e forças, eu acho que é a tendência e o que vai fazer muito sucesso daqui para frente. Legal. Então, olha, parabéns aí a vocês, as equipes aqui da Cirela, né, e da Vila Batel, e, enfim, a todos os profissionais que hoje assistiram a essa palestra aqui do Carlos Ferreirinha, que falou muita coisa interessante aqui sobre mercado de luxo, que é um mercado cada vez mais em expansão, em crescimento no Brasil, ainda bem, não é, Marcia? É, e, na verdade, falou muito dessa, de nós podermos proporcionar, nós, lojistas, né, nós, vendedores, loja, e eles, profissionais, de proporcionar sensações diferentes para o nosso cliente, para que ele compre de uma maneira divertida, de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, e oferecendo algumas coisas que surpreendam ele, coisas que ele não esperaria encontrar ou imaginaria ter um dia na vida, e você apresenta ele, né, eu achei que de tudo, assim, eu achei muito válido esse ensinamento que o Ferreirinha nos passou. Vai ter um segundo evento, então, dessa parceria lá na Bazar? Na Bazar, com a Cirela, mas não com o Ferreirinha. Uma outra situação, um evento muito bacana, que a Cirela também vai ser nosso parceiro. Chegou o momento para você comprar seu Max Flex. Coleção Paris, com 50% de desconto, somente nas lojas Max Flex, incluindo a maior loja de colchões do mundo, a mega loja da Rua Irati, 809. Confira, Coleção Paris, com 50% de desconto, só na Max Flex. A superfície ideal para repouso. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. Max Flex, 3345-0440. Pupon Atibaia, a sua diversão em família. Pupon Atibaia, a sua diversão em família. Plachão Atibaia Miquelos 2021. A sua diversão em família. Pupon Atibaia, a sua diversão em família. Fone e inversão em família. Pupon At 어�tuveia e até o que? Brasil, valorizando em família. Pupon Atibaia, a sua diversão em família. Pupon Atibaia, a sua diversão em família, Alemã no Brasil. E em família. Pupon Atibaia, você conseguiu. ышão você vai estar aqui, oh ad Eleven de manyО das 5 horas. Legenda Adriana Zanotto Olha, não deixe de conferir daqui a pouco após o intervalo a bela cerimônia de inauguração da fábrica de pneus Dunlop do grupo japonês Sumitome Rubber em Fazenda Rio Grande e o coquetel de abertura do Spa e Centro de Shiatsu Teresa Zancki no Pátio Batel. A gente volta em instantes. Jetset. Oferecimento. Nova fragrância Make Be Old Parfum de O Boticário. Shopping Miller 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex. O melhor colchão do Brasil. Feito em Curitiba. Família Renault Sandero. Surpreenda-se. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Shopping Paladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelys Trattoria. Olha, a região metropolitana de Curitiba acaba de ganhar uma de suas mais modernas indústrias. A Dunlop Pneus, que escolheu o Paraná e mais precisamente o município de Fazenda Rio Grande para instalar a sua primeira unidade industrial no Brasil e a nona do grupo japonês Sumitome Rubber Industries no mundo. O nosso programa acompanhou na manhã da última quinta-feira, dia 3, a bela cerimônia de inauguração da fábrica, que contou com a presença do governador Beto Richa e dos presidentes do grupo no Brasil e no mundo. Confiram. Confiram. Cordo fast. boiled buzz. Corre戦 complete. Masse! Mino испытado obook. Asse! Suiza. Mino advertised. Inu呼 promised. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado, parabéns e sucesso para a Sumitomo Muito obrigado Muito obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por dia E pelo renome E a importância dessa indústria Certamente desperta também O interesse de outras indústrias Ou fornecedores Indústrias satélites Para virem também ao estado do Paraná Nós estamos com Uma gestão pública de qualidade Bons programas Como é o caso do Paraná Competitivo Gerando o maior ciclo industrial Que o Paraná já conheceu E temos hoje O maior crescimento do PIB industrial do Brasil Só o Paraná Competitivo, Bessa Começa a gerar 150 mil empregos A nossa gente E nós, enfim Efetivamente, reinserimos o Paraná Na agenda de investidores nacionais e internacionais Resgatando, sobretudo A confiança no Paraná Que estava combalida Por investidores e pela iniciativa privada Esse investimento aqui Do grupo Sumitomo É um dos mais expressivos Feitos aqui no seu governo Temos vários investimentos Esse é um dos Ontem em Ponta Grossa Uma grande indústria de caminhões A quarta maior do mundo A PACAR Que vai produzir em Ponta Grossa Os caminhões europeus DAF É a primeira unidade de produção Fora da Europa Em todo o mundo Ponta Grossa e Paraná Teremos milhares de empregos Diretos e indiretos Gerados Um dos ingredientes Para a decisão da Sumitomo Foi também Que o Paraná está se consolidando Como um grande polo automobilístico No Brasil Temos aí a Renault Investindo um bilhão e meio A Audi Que anunciamos recentemente Você estava lá 450 milhões de reais Temos também A Volkswagen Que daqui a alguns dias Oficialmente Estaremos anunciando Quase 700 milhões de reais O aumento da produção Também da Volvo Há um ano e pouco Instalamos em Campo Largo Uma das maiores Fábricas De máquinas pesadas Que é a Caterpillar E todos esses veículos Precisam de pneus É verdade Bom Beto Só para concluir aqui Porque o pessoal já está Se dirigindo lá para o salão Onde vai ser servido o almoço Até porque você abriu O apetite aqui Com o saque Agora terminou a cerimônia Aqui com aquela Cerimônia tradicional Japonesa De quebrar o barril É uma cerimônia tradicional Nesses grandes eventos Inaugurações Com o martelinho ali Quebrar o barril E nós tomamos um golinho Foi um gole só De saque Mas abriu o apetite E agora Mexeu os pauzinhos É verdade Agora Eu lido bem com o Rachir Obrigado então Parabéns aí Beto E só para concluir Por que a escolha de Fazenda Rio Grande Para essa empresa? Veja bem Alguns acham Que o governo é que direciona A gente apenas traz Para o Paraná A decisão É da empresa Aqui a região metropolitana Pela proximidade Com o porto de Paranaguá Eles vão exportar Os produtos daqui Para a América E precisam Da proximidade Com o porto Para não ter um custo Elevado de frete Em regiões Mais distantes Do porto de Paranaguá Temos também A facilidade Mão de obra qualificada Mas é importante destacar O esforço Do nosso governo Bessa Para termos Uma industrialização Mais homogênea Para gerarmos Para gerarmos oportunidades De trabalho E uma vida melhor De forma mais justa Em todas as regiões do Paraná E eu posso te dizer Que o programa Paraná Competitivo Conseguiu Atingir esse objetivo Hoje Mais de dois terços Das indústrias Que se instalam no Paraná Ou ampliam a sua produção Mais de dois terços Estão em municípios Do interior Obrigado Beto Mais uma vez Parabéns a todos Eu que agradeço Parabéns a todos os paranaenses Porque essas conquistas São de vocês Música 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 Olha, hoje sem dúvida alguma É um dia especial Para o município de Fazenda Rio Grande E quem diz isso Não sou eu Mas é o prefeito Da cidade O prefeito de exercício Márcio Wozniak Que está aqui Com a primeira dama Cíntia Wozniak Aqui nesse almoço De comemoração Da inauguração oficial Da Sumitomo Da fábrica Dunlop Sumitomo Do Brasil E o Márcio Está aqui hoje Aliás É uma data festiva Para a cidade E para vocês Que vocês estão comemorando Hoje Aniversário de casamento 15 anos hoje Estamos fazendo Eu e a Cíntia E aproveitando Esse momento aqui Para prestigiar Esse grande evento Em nossa cidade Muito importante E coincidiu a data Você que marcou essa data? Eu acho que teve Algum dedinho do prefeito Nessa história toda Mas estamos muito felizes Aqui Realmente representando O povo de Fazenda Rio Grande É um momento esperado Para a nossa cidade É um divisor de águas Eu digo assim Porque uma cidade Que vem da área agrícola Área de areais De olarias Hoje vem uma grande empresa Se instalando Estrangeira Uma empresa japonesa Se instalando Nas terras fazendenses Acho que isso Dá uma autoestima Para nós Que somos moradores Aqui de Fazenda Rio Grande E os trabalhadores Dessa unidade Márcio São aqui de Fazenda Rio Grande Ou vieram de fora? É Já é uma proposta Da empresa Quando ela viesse Para Fazenda Rio Grande Que ela pudesse Contratar o maior número De pessoas Que residissem Em Fazenda Rio Grande Então tem todo um trabalho Então tem todo um trabalho Da prefeitura Em capacitar o nosso povo E a empresa também De auxiliar nessa capacitação E dizer para a nossa agência Do trabalhador Qual o perfil de pessoa Que ela quer que trabalhe aqui E a gente tem dado essa condição E dado forças Para que isso realmente aconteça Aqui em Fazenda Rio Grande Bom, você assumiu a prefeitura Em maio, né? Você está prefeito Estou prefeito Estou prefeito Desde o dia 1º de maio Deste ano Cinco meses praticamente Agora as negociações Para a vinda da Sumitomo Da fábrica Foram iniciadas Pelo prefeito anterior Chico Santos E o meu amigo Chico Santos Eu era vereador Naquela época E ajudei a aprovar O polo industrial Aqui de Fazenda Rio Grande E consequentemente A Sumitomo acenou Que queria vir para o Paraná E a parceria nossa Com o governador Beto Richa Foi muito importante Junto com o prefeito Chico Santos E a Câmara na época Para que realmente A Sumitomo Viesse parar em terras fazendenses Então eu acompanhei Toda essa história Como que ela chegou O protocolo de intenções E hoje Quis o destino Que eu fosse prefeito E estivesse aqui Dando essa honraria De receber oficialmente A empresa Para todos nós fazendenses Ô Márcio Quantos habitantes Tem Fazenda Rio Grande hoje? E antes dessa resposta Quantos anos tem o município Que ele se tornou independente De Amandirituba? O município tem 23 anos Já de vida própria Se emancipou Da nossa mãe Amandirituba E a população Nossa no censo Oficial É 89 mil Mas nós já temos Uma outra pesquisa Interna nossa Que a nossa população É estimada Em mais de 120 mil habitantes Cresce muito rápido Nós temos que trazer Indústrias Para que essas pessoas Que vêm morar Em Fazenda Rio Grande Procurem aqui O seu emprego Possam criar seus filhos E ter a qualidade de vida Que todos nós queremos Realmente Como moradores De Fazenda Rio Grande Que outras grandes indústrias Vêm aqui A cidade? A Mate Leão Que está já Antes da Sumitomo Tem a Mate Leão Que é uma empresa forte Aqui A Lighthook está na cidade Vizinha aqui Pertinho aqui Mas temos a Wiesenhaus Que é uma empresa alemã Que publica bancos De ônibus Aqui Temos um outro projeto Importante Que estamos trabalhando Em sigilo Junto ao governo do estado Mais uma empresa Digamos até Maior que a Sumitomo Que já está Logo logo em novembro Queremos anunciar ela Aqui em Terras Fazendenses Que irá trazer Bastante recursos Em todas as áreas Para a Fazenda Rio Grande É uma coisa moderna Para o Brasil Márcio Então parabéns Mais uma vez A vocês Ao município De Fazenda Rio Grande A sua população Enfim A você Que teve essa honra E essa sorte De ser o prefeito No momento em que a empresa Se instalou Parabéns a Cíntia Pelo aniversário de casamento E acho que você está feliz hoje Não só como esposa Mas como primeira dama Também Ah sim É um orgulho né Poder participar de tudo isso Você estava lá Hoje no palco Junto com o Márcio Inclusive vestiram o kimono Lá na hora Da cerimônia Da quebra do barril Lá de Saki Eu digo assim A Cíntia tem sido Um alicerce Para mim Dentro de casa Nós temos dois filhos Gêmeos E tem 10 anos E eles precisam muito Do apoio do pai E da mãe Que tem presente E quando eu não estou A Cíntia tem feito Esse papel muito bem Mas quando eu tenho Esses eventos aí Elas tem me acompanhado A gente tem realmente E eu faço questão Que ela me acompanhe Porque eu acho que a família É o que dá sustentação Para nós podermos produzir E pensar assim Para as famílias Da nossa cidade Obrigado Prazer em conhecê-los Obrigado Prazer é nosso também A Cíntia tem sido Eu adoro o meu Sandero É o carro que eu sempre quis Tem muito espaço interno Opção com mídia-nave Eu nunca vi uma linha assim Este mês O Sandero Stepway Dá de 3 a 0 São 3 anos de garantia As 3 primeiras revisões grátis E 3 anos para pagar Com taxa 0,49 Eu nunca vi uma linha assim Eu entrei com um sonho E saí fazendo o que eu sempre quis Eu nunca me contentei com o bom Eu sempre quis o melhor Eu vim buscar novas experiências E uma nova área Eu mudei minha vida Mudando de profissão Os cursos empresariais E de idiomas do Centro Europeu Foram muito importantes Para o meu sucesso Agora quem manda na minha carreira Sou eu E é por isso que eu escolhi o Centro Europeu Faça do seu talento A sua profissão Escola de profissões e idiomas Centro Europeu Porque só a faculdade Não é suficiente Eu fiz Eu faço Eu vou fazer Nova fragrância Make B Ou de Parfum No Lelis Trattoria Você encontra o que há de melhor Na culinária italiana Massas Assados Carnes Peixes Frutos do mar E um amplo buffet de antipastos Aberto todos os dias Música ao vivo De segunda a sábado E estacionamento gratuito Venha para o Lelis São Paulo Rua Bela Sintra 1849 Jardins Curitiba Rua Gonçalves Dias 51 Batel E na cidade de Campinas Na avenida Benjamim Constant 2031 Cambuí Acesse lelis.com.br Rua Bela Sintra 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 Bem-vindos ao TORI, esse é o nome da nova unidade do centro de Shiatsu Teresa Zanki E que está sendo inaugurado hoje, nesse dia bastante chuvoso em Curitiba Aqui no shopping Pátio Batel O SPA pertence a Kátia Guimarães, está aqui com a gente também a Teresa Zanki Que é a criadora do método, a diretora técnica do centro de Shiatsu Teresa Zanki E hoje está uma festa, Curitiba hoje teve uma tarde tumultuada com toda essa chuva, com vários problemas Mas agora, aliás, um dia como hoje, as pessoas que passaram por toda a tensão de hoje Precisam de uma boa massagem, né Kátia? Com certeza, fiquei feliz e surpreendida de ser tão prestigiada no dia de hoje Do pessoal ter vindo, todo mundo aqui está recebendo uma massagem Está prestigiando bastante o evento, né, estamos bem satisfeitos Bom, primeiramente, eu queria saber, esse SPA leva, claro, o nome, né, do centro fundado por você, não é, Tereza? Tereza Zanki, centro de Shiatsu Tereza Zanki Mas esse é o primeiro que é, ele tem uma característica toda própria, né? Sim, aqui é uma unidade de conceito que fizemos no Pátio Batel A loja tem cromo, tem cromoterapia que não tínhamos em outras unidades Ela tem um diferencial, nós fizemos uma arquitetura diferente também na loja Existe o portal Tori, então é uma loja diferenciada Quantas terapias vocês oferecem aqui nessa unidade? Nós oferecemos todas as terapias assinadas, o Shiatsu Relaxante, a Crânio Facial, a Reflexologia, a Quick Massage E também temos algumas diferenciadas Massagem com pindas chinesas, massagens com velas aquecidas E temos também bambu relax, massagem aurvédica Então é uma infinidade de opções, tudo para o bem-estar do cliente Agora, é uma unidade que pode, oferece massagens de 10 minutos a 2 horas, né? Isso, para as pessoas que querem uma massagem mais rápida Nós temos a partir de 10 minutos, através da Quick Massage Que pode ser de 10 a 30 minutos E nas salas de atendimento, a partir de meia hora até 2 horas de duração Onde, como eu falei, em qualquer uma das massagens Pode ser adicionar o escaldapés, a cromoterapia e a finalização com as toalhas quentes Também a utilização de óleos essenciais Tereza, com essa unidade, já são quantos espaços, Tereza Zani? Nós temos 9 unidades agora, o nosso grupo São 7 lojas em shopping e 2 spas Nós temos spas em hotéis e 7 unidades em shopping Tem um no Hotel Bourbon, né? No Bourbon e no Farpoint Legal Aliás, o spa do Bourbon, esses dias, vocês receberam lá As debutantes do Graciosa Que passaram uma tarde lá, né? Recebendo todo tipo de tratamento Sim, nos spas, além das terapias assinadas A gente tem toda a infraestrutura de banho de imersão Sauna, piscina, solário E nós fazemos eventos fechados Como a gente fez o The Spa Graciosianas Para as debutantes do Graciosa Country Club Nós fazemos eventos para a comemoração de 15 anos Fechamos o spa exclusivo para noivas Fazemos também The Spa Empresarial Já atendemos vários grupos fechados de empresas Que querem presentear os colaboradores Então é uma proposta um pouquinho diferente Aqui no spa, é para aqueles que querem fazer uma massagem mais rápida Mas de forma, com qualidade E voltar para as suas atividades normais Não só quem está fazendo compra Mas também temos muitos clientes que vêm duas, três vezes por semana Como uma forma de proporcionar, melhorar a sua qualidade de vida Esse belo projeto aqui do Luiz e do Daniel Que deixaram aqui um cantinho japonês aqui no Pátio Batalho Sim, é bem oriental, uma unidade temática E foi exclusiva para atender o público mais exigente curitibano Que quer relaxar e quer se permitir um momento de bem-estar Olha, eu estou aqui com o Aloysio Xavier Lopes Que é um executivo, um auto-executivo do setor público O Aloysio é diretor comercial de uma usina aqui próximo de Curitiba Em Araucária, uma usina que pertence a Compagás E os executivos acho que são os maiores usuários de estabelecimentos Como os spas Estabelecimentos aqui como o da Tereza Zanc E você é um habitué de spas? Não tenho como não ir pelo menos umas duas vezes por semana Os spas, as massagens, o relaxamento Ele nos dá uma qualidade de vida muito bom Para a gente enfrentar a barra pesada do dia a dia Então eu acho que ajuda muito na qualidade de vida Dá um alívio, reduz o estresse Eu acho que é uma boa opção para a gente melhorar a qualidade de vida Trabalhar com mais disposição, com mais energia, com mais vontade Ficar com mais gás Com mais gás Renova a energia o tempo todo Qual dos spas, qual das unidades Tereza Zanc que você frequenta mais? Eu acabo indo em todo, né Bessa? Porque todos tem profissionais de altíssima qualidade Muito bem treinado Muitos profissionais mesmo Com bastante experiência Eu gosto de ir nos shoppings que tem mais oportunidade Seja no Cristal, Shopping Curitiba E aqui também no Pátio Batel Que eu já frequentei, já experimentei logo na primeira semana E gostei muito Qual é a massagem que você recomendaria Para quem está nos assistindo E que quer fazer uma massagem Qual é a... qual que você mais faz? Olha, se eu pudesse recomendar para todos os amigos meus Para todos os profissionais Para os homens, para as mulheres Que trabalham no dia a dia, até um dia pesado Eu... a minha sugestão que eu mais gosto É o Shiatsu, aquele que você trabalha o corpo inteiro Faz um relaxamento Você fica mais leve Você fica... tira o estresse E você dorme com qualidade E no outro dia você acorda muito disposto Eu acredito que o Shiatsu É o que, no meu caso, o que mais me agrada E recomendo Olha, estou aqui com a dupla Luiz Maganhoto e Daniel Casagrande Nós estamos aqui no Pátio Batel Na inauguração do novo spa do centro de Shiatsu, Tereza Zanc Mas esse não é mais um spa Tereza Zanc É um spa com alguns... algumas características muito especiais É um spa conceito E a Cátia Guimarães, que é a... a proprietária desse spa Dessa unidade aqui do Pátio Batel Chamou o Luiz e o Daniel para projetarem esse espaço Que é pequeno, mas é... é... é pequeno Porque os spas, normalmente, né Luiz? Pelo menos os da Tereza Zanc Eles não são muito grandes, né? Talvez com exceção lá do Hotel Bourbon, né? É, exatamente O projeto aqui contempla... são quatro unidades individuais de massagem Mais as duas cadeiras de massagem quick, né? Então, é... o conceito do projeto Elas nos pediram que tivesse um diferencial Até por causa do espaço do Pátio Batel Que agrega um conjunto de lojas que tem um conceito um pouco diferente Então, a gente fez uma pesquisa muito interessante A respeito do conceito da loja em si Então, a gente pesquisou a respeito do Tori Que é... é... esse centro Originalmente ele se chama o Centro Tori Que é o Centro Conceito E o Tori, para os japoneses, é esse pórtico Que nós estamos vendo aqui na entrada Que significa a passagem É de origem shintoísta, né? Das tradições shintoístas Que representa a passagem para uma vida espiritualizada Para um bem-estar, para o wellness Então, quando a pessoa entra aqui O intuito é de deixar os problemas para fora E você tratar de você Do teu corpo E entrar em sintonia com o teu elemento espiritual E ele agrega conceitos diferenciados Como uma iluminação Que é toda dimirizada Iluminação de LED Que é... com cores, né? Com a cromoterapia Então, conforme a situação que o paciente se encontra Quem vem procurar o centro Você pode adequar essa iluminação Para você ajudar no tratamento Tudo que a gente está vendo aqui Em termos de decoração Isso tudo é obra de vocês? Isso sim Foi um trabalho bastante grande De pesquisa do escritório Para a gente agregar um conceito novo A marca existente Que vai desde o conceito de iluminação Até o conceito de entrada De cores, né? A cor vermelha significa Para os orientais A não existência de doenças Então, por isso que eles usam muito Então, é bastante interessante Essa pesquisa que o escritório fez Para detalhar o projeto Bacana Então, parabéns aí Vocês têm algum material Assim, muito diferente Que vocês usaram aqui? Tem, né Luiz? Eu tenho uma porcelana Que nós utilizamos na parede Que ela tem o formato das ondas Das ondas feitas com aquele Com aquele rastelo Que é aquela tábua Que você trabalha na areia Eu não me recordo o nome agora Então, a gente procurou trazer Esse elemento Que é um porcelanato Que foi aplicado na parede Que lembra esse trabalho das ondas Também aliado ao conceito oriental Dentro da loja Que bacana Então, realmente É um espaço Não só para ser experimentado As massagens Eu mesmo acabei de fazer ali Uma demonstração Três minutinhos Daqui a pouco vou pôr o Rodrigo Lá na cadeira Porque hoje ele está segurando Essa câmera aí Desde as sete e meia da manhã Faz tempo que ele está aqui A gente chegou por volta Sete horas Já estava aqui, ó Trabalhando Parabéns, hein? Então, mas E não só por isso Mas também pela decoração Porque realmente ficou aqui Um cantinho Japonês Dentro do Pátio Batel Vocês estão de parabéns Obrigado, Bessa Obrigado pelo carinho E é um imenso prazer Ter o Jet Set com a gente aqui Acompanhando a nossa Nossa vida profissional É sempre bom ter vocês com a gente Obrigado Parabéns Muito obrigado ASoft little rose Did you miss me? My nose is a rose A CIDADE NO BRASIL Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Eu entrei com um sonho e saí fazendo o que eu sempre quis. Eu nunca me contentei com o bom. Eu sempre quis o melhor. Eu vim buscar novas experiências e uma nova área. Eu mudei minha vida mudando de profissão. Os cursos empresariais e de idiomas do Centro Europeu foram muito importantes para o meu sucesso. Agora quem manda na minha carreira sou eu. E é por isso que eu escolhi o Centro Europeu. Faça do seu talento a sua profissão. Escola de Profissões e Idiomas Centro Europeu. Porque só a faculdade não é suficiente. Eu fiz. Eu faço. Eu vou fazer. Nova fragrância Make B. Ou de Parfum. No Lelis Trattoria você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antipastos. Aberto todos os dias. Música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis. São Paulo, Rua Bela Cintra, 1849 Jardins. Curitiba, Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. E na cidade de Campinas, na Avenida Benjamin Constant, 2031 Cambuí. Acesse leles.com.br. É isso aí, pessoal. O Jet Set volta no próximo sábado com outros eventos importantes. Entre eles, o jantar de lançamento do Hospital Sírio-Lebanês do Paraná e o Badalá do Coquetel em comemoração à abertura da loja VR no Pátio Batel com a participação do blogueiro Cadu Dantas. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jet Set, oferecimento Nova Fragrância Make Be Old Parfum, de O Boticário Shopping Miller, 30 anos A tendência é brilhar Max Flex, o melhor colchão do Brasil Feito em Curitiba Família Renault Sandero, surpreenda-se Bourbon Hotéis e Resorts O jeito brasileiro de hospedar Shopping Paladium Completa sua vida Venha se divertir e saborear a boa e original Cozinha Napolitana Lelis Trattoria Vem, se você for ativar a boa e original Coquetel em Curitiba Vem, se você for ativar a boa e original Coquetel em Curitiba Vem, se você for ativar a boa e original Coquetel em Curitiba Vem, se você for ativar a boa e original Coquetel em Curitiba